A equipe argentina de antropologia de medicina legal identificou os restos mortais dos espanhóis Antônia Margarita Fernandes Garcia e Manuel Ramon Souto Leston. Estes dois cidadãos espanhóis que haviam migrado com suas respectivas famílias para a Argentina foram assassinadas pelas forças de segurança durante a ditadura militar que foi de 1976 a 1983. Ambos corpos foram identificados graças às amostras genéticas de seus parentes no Banco Nacional de Dados Genéticos em Buenos Aires. Antônia Margarita, que era professora de educação física, foi sequestrada pelos militares quando estava em sua casa na cidade de Mar del Plata em maio de 1978. O sindicalista Souto Leston foi sequestrado em junho de 1976 em uma casa no distrito de Bija Fiorito, no município de Lanús, na Grande Buenos Aires. A Embaixada da Espanha na capital argentina conta com documentos sobre os casos de 30 espanhóis nativos que desapareceram durante a ditadura militar argentina. No entanto, os organismos de defesa dos direitos humanos calculam que um total de 100 cidadãos espanhóis teriam sido sequestrados e torturados nos centros clandestinos de detenção ao longo dos sete anos de regime militar. O primeiro espanhol desaparecido na ditadura, cujo corpo foi identificado, foi Manuel Colley Robles, cujos restos mortais, crivados de balas, foram desenterrados em 2006 em Isidro Casanova, que é um município na Grande Buenos Aires. Segundo estimativas dos organismos de defesa dos direitos humanos, os integrantes da ditadura argentina sequestraram, torturaram e assassinaram mais de 30 mil civis, além de sequestrar 500 bebês que eram filhos das desaparecidas políticas. A Comissão Nacional de Pessoas Desaparecidas, a CONADEP, catalogou, nos anos 80, quase 10 mil pessoas mortas pelo regime nos centros de detenção clandestinos. Os militares argentinos sequestravam, torturavam e assassinavam civis, sobre os quais pairava qualquer espécie de suspeita de envolvimento com a subversão e com a guerrilha. No entanto, poucos meses antes do golpe militar de março de 1976, os próprios generais afirmavam categoricamente que a guerrilha havia sido totalmente aniquilada no país. A equipe de antropologia é uma ONG criada há 29 anos em Buenos Aires, que nas últimas décadas dedicou-se a procurar restos mortais de desaparecidos políticos da ditadura em todo o território argentino. Os especialistas desta equipe também foram convocados desde os anos 90 para colaborar na procura de corpos desaparecidos em países como El Salvador e Etiópia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto